Meu amigo José Maria Trindade, um abraço para você e todos os nossos ouvintes e telespectadores. Eu estou aqui na 28 de setembro com a Frenjil, bem na porta da Secretaria de Justiça. Até as 12h30 você vai poder tirar a identidade do seu filho de 0 até 10 anos de idade. Facílimo, tá? Você tem que trazer aqui na Secretaria, certidão de nascimento, original e cópia. Duas fotos 3x4 recentes, comprovante de residência, preferencialmente correspondência que é entregue pelos Correios, ou seja, com endereço atualizado. As crianças que não tiverem certidão de nascimento receberão encaminhamento para a segunda via deste documento também. Ou seja, tem, perdeu, vai receber encaminhamento para a segunda via, tá ok? Além da emissão dos documentos, também haverá atividade de recriação em palestras educativas para meninos e meninas até as 12h30. Não perde oportunidade. Ontem nós estivemos lá no Palácio do Governo. Vamos falar já já com o presidente da CETRANSBEL, tá? Paulo Moraes, que vai falar a respeito dos ônibus. Mais de 300 ônibus que serão entregues à comunidade. Está com o meu amigo Cris, é com você. Daqui a pouquinho eu estou de volta lá do Palácio do Governo novamente, que serão entregues viaturas para a Secretaria de Justiça novamente, mas só que dessa vez penitenciária. É com você, Zé!